Música Falamos agora então com a Presidente da União de Freguesias do Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmas, neste dia de festa, também aqui na Casa Celina, onde jovens mostraram as suas capacidades na costura. Muito boa tarde, Suzana, antes de mais eu pergunto, isto é uma iniciativa privada, mas que junta aqui vários jovens. É de louvar este trabalho privado na União de Freguesias? Boa tarde, sim, é uma iniciativa privada. Nós de facto temos uma União de Freguesias com pessoas muito ativas e esta iniciativa privada da Celina é muito meritória, porque de facto é inovadora no sentido que dá aqui uma oportunidade para as crianças poderem trabalhar numa área que se calhar alguns com algum receio teriam de pôr uma criança à frente de uma máquina para costurar, mas depois, como é um trabalho muito acompanhado, conseguem fazer peças fabulosas e que nos apresentaram aqui no desfile e é muito interessante para quem esteve a assistir a ver as peças que eles conseguiram produzir. E ver aqui este sucesso, a satisfação destas crianças é também deixar aqui no ar a possibilidade da junta de freguesias se unir a este tipo de iniciativas e aprofundar, aumentar este projeto a outras crianças da União de Freguesias? Sim, acho que é muito interessante o projeto e portanto não é uma coisa que foi ainda falada, mas que se pode falar no sentido de ver como é que podemos, digamos, potenciar esta ideia e este projeto chegando a mais crianças, sendo que 19 crianças já é um alcance muito bom para a iniciativa e portanto já é um número muito interessante, porque de facto cada vez mais, sobretudo nestas idades, temos que encontrar formas criativas também de tirar as crianças da frente dos computadores, dos tablets, dos telemóveis e fazê-las crescer, digamos, potenciando a sua criatividade e o aprender, portanto, novas atividades, novas capacidades, não é? É uma forma de elas porem em prática a sua imaginação, a sua criatividade e por um lado também há esta vertente do projeto que é o, portanto, poder-se usar peças já existentes, que já estão, já não servem, já não há uso, portanto, podemos reciclar e acaba por ser também dessa forma muito didático para elas perceberem que do velho ou do que supostamente já não teria uma função, dar um novo uso e é muito importante cada vez mais nós vermos o mundo desta forma, o que é que podemos fazer para reciclar, para dar novos usos àquilo que, pronto, supostamente já não teria mais essa função. Portanto, se sente que é uma iniciativa ganha? Sim, sem dúvida, é uma iniciativa ganha, é uma iniciativa que é de louvar e dou os meus parabéns à Celina pelo trabalho e empenho que tem desenvolvido já nestes três anos com esta, portanto, com alargar já a sua atividade ou a aprendizagem às crianças e é ótimo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri